E uma das coisas que eu escuto muito também é assim, ah, não leve muito a sério, não leve muito a sério, as pessoas não querem levar muito a sério, cara, porque não querem ter responsabilidade olhar pra isso, não leve muito a sério, como não levar muito a sério isso, é a tua própria vida, em primeiro lugar, trata-se da sua própria vida. Porque só a vida da gente está em primeiro lugar. E se você não percebeu isso, eu não consigo nem perceber que minha responsabilidade é tua também, de modificar o que está aí, a começar pra você saber, antes de chegar no fim desse corpo físico, o que é felicidade, liberdade e amor, e possibilitar isso pras futuras gerações. Porque elas estão vindo e vão no mesmo modelo, não é diferente do pai e da mãe, cara, não é. Vai ser diferente só no que diz respeito à matéria que a tecnologia vai apresentar. Mas no fundamento de funcionamento é a mesma estrutura, é o mesmo modo dos operantes. Egoísta, egocêntrico, umbigoide. Se preocupa só com o próprio umbigo e com aqueles que saíram desse umbigo. E só se preocupa com esses que saíram do próprio umbigo, se esses que saíram do próprio umbigo, tiver de algum modo dando segurança pra ele. Porque senão ele também dispensa. Ele descarta, deserta. É mesmo. Vamos ver na história isso aí? Você não é mais meu filho, o outro. Se você não estiver me dando segurança e se você não estiver trabalhando pra me dar mais segurança. Então é muito estúpido, velho. Por isso que é emergencial olhar pra isso. E descobrir se é possível ou não algo... Um funcionamento de uma dimensão completamente diferente. Nossa, não tem mais amor, né, Nelson? Não tem mais amor à família. Não tem nada. Esse amor da família é medo, né? Acho que é medo. É medo. Medo que a gente vai pedir alguma coisa. Não é medo, meu. Medo. Se você vai lá e vai, é medo. Nós não sabemos o que é amor. É. Acho que nunca vai saber. Nós sabemos o que é apego parental. É. Que é um produto do medo da solidão. Do medo do desamparo. Daquela solidão. Mas não é amor. Não é amor o que nós estamos chamando de amor. O que a cultura vem chamando de amor não tem nada a ver com amor. É. Nada. É óbvio que a mente que está embasada nesses condicionamentos, ela vai negar isso que eu estou falando. Ela vai dizer que não, a gente ama. É amor mesmo. Pode que é amor. Vai até dividir. Não. Existem vários tipos de amor. Existe o amor assim, o amor assado, o amor não sei o que lá. Quem quer aceitar isso? Quem quer aceitar? Eu não amo. Eu sou um poço de cálculo, de auto-interesse. Eu estou buscando pelo aquilo que me é conveniente. Quem quer aceitar isso? Estou buscando por segurança e preenchimento. Quem quer aceitar isso? Porque se aceitar, vai ver, pô, não faz sentido viver desse jeito. E se eu estou vivo, então eu tenho que descobrir um outro modo de viver. Não é exterminar a minha vida, porque também não tem sentido nisso. Então eu tenho que descobrir um outro modo de viver. E aí que é o duro. Quando começa a se revivir. Não, quando começa a revivir tudo. E a gente sabe de onde vem vindo. E por que vem vindo. Porque está ali, nossa senhora. Por isso que ninguém quer ver. Quando fala que quer ver alguma coisa, Deus te lhe. Não quer ver. E é fácil da gente entender por que as pessoas não querem olhar para isso. Você consegue ter uma ideia do por que as pessoas não conseguem olhar para isso? Não querem olhar para isso? Só de miséria. Exatamente. E aí você não sabe como solucionar isso. E a outra coisa também, que dá muito medo, é se eu começar a olhar para isso, aonde é que isso vai dar? Entendeu? O que vai ser de tudo que eu já construí, de tudo que eu acredito, como que eu vou fazer na altura do campeonato para descobrir um modo diferente de pensar e interagir? Sendo que a maioria está vivendo nesse modelo. Como é que eu vou fazer? Então, o indivíduo fala, olha, eu sei que eu tenho que olhar para isso, mas, meu, eu acho que se eu olhar para isso, eu vou ficar louco. Então, eu prefiro não olhar. Mas é mesmo, meu. Eu prefiro não olhar. Eu sei que essa não é a minha melhor opção. É. Mas ainda me está confortável. Ela ainda me está confortável, então eu vou continuar aqui, entendeu? Eu prefiro ficar aqui do jeito que está, deixar as coisas do jeito que está. Não quero olhar para isso. Porque eu não sei como fazer e não sei nem aonde buscar a resposta de como modificar isso, entendeu? A maioria. Porque também, quando ele começar a questionar, ele vai perceber que os ambientes onde ele vai buscar a resposta também não tem a resposta. Eles dizem que tem a resposta, mas não tem a resposta. Porque se tivesse a resposta, o mundo já estava recorrendo a isso com muita contrariedade, entendeu? Não, aquilo ali realmente ia funcionar, vamos lá. Mas não tem. Então, as pessoas não querem olhar isso, se você vai, de novo, por quê? Qual é a exata natureza que faz com que o indivíduo não queira olhar para isso? De novo, medo. Medo. Você vai ver que a exata natureza de qualquer conflito humano é o medo causado pela carência de lucidez. Simples. Tem lucidez, não tem medo, não tem problema. Está solucionada a parada. Como carece dessa lucidez, está ali o medo imperando o tempo todo, controlando o tempo todo, corrompendo o tempo todo, fazendo o falso ser visto como verdadeiro o tempo todo. A gente fica, não é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é quem nasceu primeiro, o medo ou a carência de lucidez, né? Tem uma lógica nisso que a gente está falando. Tem uma lógica.